Pessoal, imagina 25 anos atrás, nós estávamos em... Nós estamos hoje em 2023, você imagina 25 anos atrás a gente entregar, sem tecnologia, um eletrodoméstico em 24 horas na casa do cliente. Será que isso era possível fazer há 25 anos atrás no supply? E aí já fica de largada essa pergunta, Fernanda. Era possível entregar há 25 anos atrás, um dia só? Lógico que era possível. Como? Tinha tecnologia? Criatividade, cara. Em si, um pouquinho de tecnologia. Processo. Processo, é. O mínimo que existia era um pouquinho de tecnologia existir. Mas não tinha roteirizadores, mapas digitais, nada disso. Mas lá no Grupo Pão de Açúcar, quando existia o eletro, a marca eletro ainda, eu já estava no CD de eletro do Grupo Pão de Açúcar e nós fazíamos o processo totalmente manual do endereçamento do produto, do pedido do boxe. E tinha lá a Rosana com o Chico, o assistente dela. No boxe, ela no CD, no armazém. Lá no armazém, lá em Osasco. E todo dia de manhã, ela chegava às 6 da manhã, fazia duas rodadinhas todos os dias, empreia todos os pedidos no 1A3 com a caneta Bic e anotava na frente do pedido o boxe, porque ela tinha de cabeça o roteiro, a frequência aqui e o boxe, aquele pedido ia. São mais de 50 boxes. E ela anotava lá na frente do pedido e o Chico ia pedindo o boxe. Tudo lá no sistema. Ela é preta. Cobol, não é? Cobol. É, óbvio. E fazia isso. Então, terminava às 7 e meia, imprimia as etiquetas, entregava a operação, separava aquele produto, põe no boxe, conferia, e saía com 48, 72, e assim. E aí, deu um trick e falou, meu, o pessoal me cobrando, entregava 24 horas, 24 horas, 24 horas, quero ser rápido e tal. Pensando, cara, como que eu vou quebrar esse negócio? Aí eu tive um insight e falei, meu, e se eu vi, acho que em alguma viagem que eu fui pra fora, questão de CEP e tal, e se eu amarrar o CEP no boxe, quando ela fala, CEP tal, boxe tal, amanhã o sistema aprendeu e segue o jogo. Mas não existia esse negócio. CEP é o endereço do cliente. CEP é o endereço do cliente. Nem no relatório tinha CEP, porque ninguém naquela época, CEP igual é hoje, se fala no CEP aparece o endereço, não existia, né? Cara, fui no Correios, peguei um CD que o Correios fornecia na época, com o endereço de CEP, chamei o cara de TI, falei, meu, vamos botar na loja lá, procurando o cara, o cara diz endereço e aparece o CEP, o CEP diz endereço, treinamos todos os vendedores, chamamos a maioria dos vendedores do CD lá, treinamos todo mundo, falamos o porquê, porque isso ia acelerar as entregas, demos um propósito pra eles, claro, de entregar rápido, e começamos a fazer, e preparamos o sistema no CD, chamei o Edson, um amigo meu, ficou bom na época, ele tá aqui, não quer dizer mais isso, né? E ele fez, na primeira semana, no primeiro dia saiu aquele pacotão de pedido, no segundo dia é menos, o sistema começou a fazer sozinho, crescer e tal, a partir do momento que o sistema aprendeu. Duas semanas depois, vira o CD pra 24 horas, turno no turno, 10 da noite coleta os pedidos, já saem as etiquetas, pouquíssimo ajuste pra fazer, e segue o jogo. E viramos todo mundo, 24 horas, então assim, depois pô, eu quero tirar o CEP desse bloco, se eu for pra outro, como é que eu faço? Aí chamam o S de novo, o Lucho, aí vai aparecendo as coisas, Olha, se eliminou o tempo de processamento que manual que era feito, não haver essa divisão por faixa de CEP dos clientes, isso ficou uma coisa, permitiu o seu coragem de corte ser 10 da noite do dia. Isso, então puxei das 8 do dia seguinte pras 10 da noite, vira todo no turno e a vida seguiu. E aquilo naquela sim, a resposta é sim, e naquela época, não era e-commerce, só a loja, você consumidor nosso, pessoas físicas, mesmo na loja, falava a geladeira que queria, o cara entregava no dia seguinte. E passamos a entregar no domingo também, então assim, porra, e isso aumentou a venda? Porra, foi uma grande inicial, na época o ESTA, que era muito forte no eletro também, nós fazíamos ali 4 mil, 5 mil pedidos por dia, era uma enormidade, então assim, foi uma mudança de patamar brutal, de performance, de entrega, e isso com certeza cativou e tudo se vendo na época. Mas sim, era possível fazer as escolhas, é isso. E eu acho que essa criatividade faz falta hoje em dia, não é? Pois é, você fica meio empurrando para os outros, não dá, e falta as criatividades. ou tipo, eu vou colocar sistema tal, e sem às vezes pensar, poxa, como é que eu faço, e aí sim o sistema vai me ajudar em alguma coisa. Você fala assim, eu quero fazer de um jeito, e aí o sistema entrou com um... É um viabilizador, né? Viabilizador, e aí o sistema é claro. É. E é isso, pessoal, é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje do Supply Talks. Nós vamos falar sobre super serviço. Será que hoje em dia, 2023, se a gente entregar mais rápido, em uma hora, em dez horas, em cinco horas, será que é diferencial de venda? Ou não é? E esse é o grande debate que a gente vai ter de super serviço hoje. E para isso, estamos aqui com dois grandes especialistas no tema. Fernando, prazer, Zazen, esse é belo, pode se apresentar para o nosso público. O prazer é meu estar aqui. Eu sou o Fernando Gasparini, sou o diretor executivo de logística do grupo Casas Bahia, recém trocado no VIA. Recém trocado no VIA. É, no VIA para Casas Bahia. E estou aqui com o meu prazer já há quatro anos lá, mas eu tenho mais de 23 anos, vou falar a idade, 23 anos de experiência em varejo, sempre lá, supply chain, logística, CD, transporte, abastecimento. E sou engenheiro, pai de duas filhas, marido da Patrícia, no último podcast eu não falei, ela ficou brava, eu fui corrigir. Deixa registrado. E então, vou deixar registrado. Mas é uma felicidade estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês e com o público em geral. Maravilha. E como ouço o Ricardo Ruiz aqui, o REN, a casa que a gente tem história no Varejo. Esse também tem. Estou completando esse ano aqui, em breve, 31 anos de experiência profissional. Tem que falar aí, Luiz. E 19 na indústria, 11 no varejo, e no varejo, 8 anos e meio de Magazine Luiza, recentemente, por toda essa transformação que a empresa vem passando. E 2 anos e meio no setor alimentar, no dia supermercados. Nesse ano aqui, estou atuando como consultor, como sócio-diretor ali da Connection Consulting, focada em Logistics e Supply Chain. Muito bom. E aí, Fernando, a grande resposta é hoje tem muita gente correndo atrás de um serviço que a gente aqui está colocando de super serviço. Se a gente pega lá fora, a gente pega uma Amazon com modelo, até americano. Se a gente pega no Brasil, aqui a gente tem o Mercado Bivre, tem uma Magalu, cara, tem a própria Amazon, tem a entrada da Shine que está entrando aqui, tem uma AliExpress que compra mais barato que demora para chegar, tem a Shopee. Cara, a gente está agressivo, digamos assim. E o consumidor, no final das contas, na sua visão, no caso Bahia agora, você acha que vale a pena entregar no espaço do tempo e isso aumenta vendo ou não? A resposta é, aumenta. Vale a pena entregar tudo no espaço muito curto do tempo. Então, assim, depende muito do teu foco e dos segmentos que você quer e também do público que você atende. Então, acho que tem que fazer bem um recorte do teu segmento, da tua categoria core e entender bem o mercado. A resposta é assim, não para de pé financeiramente se for fazer tudo rápido. Não existe, não tem como fazer isso. Então, existe uma análise muito forte do teu segmento, da tua categoria, dos recursos disponíveis no mercado e a que preço isso se adequa. No caso do grupo Casos Bahia, nós temos um colosso de lojas no mercado do Brasil inteiro que viabiliza muito isso. Então, o produto estando na ponta, a entrega da última milha estando na ponta, isso viabiliza muito, tanto tecnologia como capital de estoque e também o custo da última milha. Então, para você ter uma noção, a última milha saindo da loja custa um quarto do saído de uma central distribuição. um quarto. Então, assim, fora a disponibilidade do cliente que é incentivado com frete grátis também a ir buscar para o outro na loja. Então, isso facilita muito esse contexto, esse recorte de serviço, o que eu vou entregar em um dia, dois dias, três dias, de acordo com a locação de estoque. O que manda na entrega rápida é onde está o estoque. Simples assim. Cachei, vai buscar na China, obviamente, e tem um posicionamento estratégico de estoque próximo do teu público consumidor e da classe do teu público consumidor que exige isso. É tudo uma questão de muito de análise e inteligência, estudo de malha, tributário, que nós não podemos deixar isso de lado no Brasil. E tecnologia que você tem que faça tudo isso de uma maneira muito sincronizada. O que você acha, Ricardo? Você acorda com ele? O que você adicionaria? Eu passei pelas mesmas dores pelo mesmo desafio em muitas distâncias e é isso mesmo. Você acha que tem que olhar exatamente todos os elementos que você tem na cadeia, o que você vende, com que ticket você vende. Exato. E eu adicionaria aqui a tudo o que o Fernando falou a questão justamente de, às vezes, uma categoria ajudar a subsidiar a outra. Então, às vezes, o consumidor aceita pagar um frete maior num produto que até muitas vezes é mais complexo de entregar, como um celular que precisa de muita segurança, ou um sofá ou uma geladeira, porque o produto tem um ticket alto, você gasta 2 mil, 3 mil reais no produto, às vezes. E um pouco desse frete também é usado seja por sinergia de você estar aproveitando mesmo o caminhão, seja pelo quanto você cobra do consumidor para essa entrega e depois não cobra o suficiente para entregar, por exemplo, um item muito mais simples como, sei lá, uma chupeta. Você faz esse subsídio cruzado entre as categorias de forma inteligente, além do estoque inteligente colocado ao próximo cliente, vai ajudando a fechar essa conta e a viabilizar esse portfólio de serviço. Muita gente fala muito sobre o custo do frete, é o custo total, o custo total do estoque, que hoje é muito diferente do que dois anos atrás. Olha lá, com a Sandique atual, o custo do estoque hoje é outro patamar. Então, hoje, não sei se vocês também têm essa opinião, mas hoje, hoje fala-se menos em entrega rápida. Um ponto que já virou um pouco mais de comércio. todo mundo faz, a tecnologia chegou, é assim, acho que é uma equação que está chegando no equilíbrio interessante. Mas o custo do estoque hoje, para você posicionar o estoque todo o território nacional para que você seja rápido, é meio que, é muito mais caro que o frete. Então, esse equilíbrio também de estoque e posicionamento também é fundamental que seja feito. Perfeito. Então, vamos chegar a uma conclusão sobre o super serviço. A primeira coisa básica pegando vocês aqui é, a palavra é depende, a palavra é tem que analisar categoria, categoria, público-alvo, público-alvo. Vamos achar em persona e ficar mais curtinho. Então, eu tenho que analisar o persona e o tipo de categoria que compra. E nessa análise de categoria em persona, alguns valem o super serviço, outros não valem o super serviço. Horas um produto e o tipo de outro para um persona diferente, vale a pena fazer um mix ali composto. E também é o que a concorrência e o mercado tem feitos. E aí você tem uma concorrência e mercado que também acaba de tanto que você tem que colocar. Tem até uma proteção de market share. No caso do Grupo Casas Bahia, a gente é muito forte em domésticos e imóveis. A gente não quer perder a liderança de entregar mais rápido que esse short-metro. Por isso que nós estamos muito bem posicionados no Brasil inteiro. Tem uma logística diferenciada, mais de um milhão de metros quadrados em todo o território nacional justamente para ter esse portfólio de serviço. Não quer dizer que eu vou entregar rápido também, sei lá, produto de higiene. talvez não seja o meu métier. É isso que eu falo, de você estudar bem o teu corno que você quer e fazer o recorte. Categoria, perfeito. E aí minha pergunta é, você colocou um elemento que talvez muitos não pensem no dia a dia, que é na conta do custo, que a gente está muito acostumado a pensar quanto custa o frete, se vai atender o frete ou não para atender mais rápido ou não, mas você colocou o custo de estoque como um elemento importante. que cálculo vocês fazem, mesmo para dar uma dica muito prática para os ambientes, que cálculo financeiro você consegue passar assim de fórmula financeira e falar, não, o custo do frete mais tanto do estoque parado, mais oortizado. O que é esse custo? É a famosa raiz do número de pontos de estoque que você tem. E assim, todo ponto de estoque que você tem, você tem que ter um estoque de segurança para você não entrar em ruptura. Lógico. E o estoque de ciclo faz parte do estoque de ciclo como se fosse uma central distribuição, ou cinco. Seria mesmo o estoque de ciclo para você não entrar em ruptura. Agora, você tem que multiplicar o estoque de segurança em todos os pontos de estoque que você tem. E o que a gente usa como regra, né, lá das cálculos, faz tempo que você conhece isso. Que é o raiz do número das posições de estoque que você tem. Então, se você tem cinco estoques de segurança, você vai ter sempre, se você tiver quatro, é sempre a raiz da posição de estoque. Então, você tem cinco pontos de estoque, você tem raiz de cinco, né? Quase que dois. Pouco mais do que dois, o seu estoque de segurança. Se for quatro, esse número vai cair. Você vai reduzindo o seu estoque total, né? Então, você multiplica pelo valor tiquete médio do número que você tem ali de estoque. Como você junta isso com o frete nessa análise da categoria? A gente pega aquele estoque de segurança valorizado ali, naquela categoria, naquela, naqueles números de posição que você tem, e soma o estoque final, ao frete final daquela região. Então, se eu fazer um exemplo básico, se esse copo quiser entregar, eu tenho que posicionar em cinco estados nacionais, em cinco estados do território nacional, e tem que ter dez copos de estoque de segurança, né? São 50. É uma conta bem genérica. Se tiver em quatro, são 40. Isso. Dez vai para o estoque de segurança. Então, qual o peso desses dez no total, né? E somado ao frete final. Então, é essa conta que basicamente a gente faz de uma maneira bem simplista, tá? Para você valorizar isso. E lembrando que o custo desse estoque, ele carrega o custo do espaço que o guarda, né? A mercadoria, o espaço, o reto. Eventualmente, uma cidade mais acustada, barata, e outras, mais caras, mais caras, né? Você pega capitais assim. No nosso caso, Caso Bahia, nós temos já o aluguel pago das lojas. Então, posicionar esse estoque estrategicamente. Isso é legal. Que é aí que eu ia perder, mas você matou a próxima pergunta. Essa pergunta é, pô, a gente está falando de centro de distribuição, armazém e tal, só que vocês, no Grupo Caso Bahia, tem uma força muito grande das lojas, porque quantas lojas hoje? São mil e cem lojas. Mil e cem lojas. Essas mil e cem lojas, você já tem um conceito da loja ser um mini armazém, um mini CD. Esse conceito está há quanto tempo já funcionando, digamos. Nós começamos um piloto forte mesmo no meio da... No final de 2019, que foi a nossa... Nós chegamos lá, eu cheguei no grupo em 2019, em julho, fizemos uma transformação violenta em sete meses. É violenta que é, transformar os CDs todos em terceiro turno para fazer entrega de quatro horas, porque o mercado pediu. Então, você só uma parte, você repetiu a história e lá atrás de novo. É, mas já tinha... Ele está gravando 24 horas de novo para os mesmos eletrocomest. Porque não fazia, fazia uma parte só, muito pequena. E mexemos, já implantamos um sistema na loja, já tinha já um sistema rodando, a gente deu só uma incrementada nele para fazer o shipping from store. Em abril de 20, logo depois do início da pandemia, todo mundo achava que ia acabar em junho, julho, nós adquirimos uma startup para poder melhorar o sistema do shipping from store. Então, ali começamos a escalar isso. E hoje, praticamente todas as lojas fazem o shipping from store, seja pelo retiro do cliente indo buscar ou a gente faz a entrega da última mira lá. O desafio aqui é o seu sortimento que você tem na loja. Isso, elas viram mini CDs ali. Você pega o negócio de São Paulo aqui em Jundiaí, ele tem 18, 20 mil itens em estoque. Está em uma loja, o sortimento é 1.200, 1.300, são 1.300 riscaus. Então, o seu desafio é ter um sortimento muito alinhado com a sua estratégia. Volta a conversa do core, volta a conversa de estratégia de estoque, posicionamento. Então, todas as minhas lojas vão ter tudo? Não. Nem todas as lojas fazem shipping from store, senão, a sua densidade de entrega cai muito. O custo de transporte dispara. Então, toda essa equação tem que ser muito bem equacionada. Fora isso, adiciona o seu necessário no tributo. Vai ter produtos de alto valor agregado fora de uma região que você tem algum centímetro tributário, você mata a margem do produto. deve ter mudança no layout das lojas para fazer isso acontecer, pessoas adicionais para poder manusear o produto. A conta é uma pessoa a cada 80 pedidos naquela loja por dia. Dedicada. Dedicada para esse processo. Melhoramos muito o sistema, é quase que um sistema assim, não tem como errar. não precisa do CD por CEP. Não precisa do CD por CEP. O cara não consegue errar, ele não consegue pular uma etapa, ele não consegue, não consegue mudar. Porque assim, não sabemos o quão difícil é trabalhar numa loja em termos de disciplina, de processo que você tem que manter, aquela equipe treinando o tempo inteiro. Então, as coisas têm que ser simples, né? O uso é simples. Ah, é. Keep it simple, né? Então, tem que manter simples o processo. Tá. E vocês fazem como uma análise de, chegando à pergunta final aqui, análise de custo, vocês têm, por exemplo, por categoria, por loja, uma curva que fala o seguinte, nossa, até tal ponto isso aqui vale a pena. Tipo, imagina, eu tô pensando como se fosse um BI, eu quero ver se tem isso sistematizado de vocês ficarem olhando na categoria e falar, cara, passou da curva, esse cara aqui eu posso entregar no mesmo dia. Você entende? Esse cara, dia seguinte. Vocês têm curva assim, produto, produto? Essa curva não é por produto, essa curva é por densidade de entrega. Tá. Tá, no nosso caso. Então assim, se eu tenho uma frequência de entrega daquela loja que eu consigo maximizar o número de pedidos pro carro, no nosso caso, o carro vai sair da loja com 40 pedidos, porque ele também anda no raio muito curto ali, em 3, 4 quilômetros ao redor da loja. Aquela loja, tudo que sai naquela rota sai pra entregar no dia seguinte. Não tem, ah, isso aqui não vou entregar agora não. Inclusive, nós temos entrega do semi-day. Tudo que eu vendo até as 11 e meio-dia eu entrego à tarde em algumas lojas que tem justamente essa densidade. O cabo sai com o mínimo de número de pedidos que o custo daquele carro por pedido vale a pena. Vai isso, perfeito. então, se é um liquidificador não celular, X. X. Essa análise não é por categoria, mas sim por ponto de estoque, ponto de posicionamento de estoque e a densidade de entrega no outro lado. No fim das contas, o que você cobra ou não cobra do consumidor em função do que ele está comprando é até mais uma política comercial do que o cálculo logístico-técnico colocado ao produto. Por incrível que pareça, quem determina o valor do fresta que vai do cliente não sou eu. Não é o meu custo real, é o que o mercado está aplicando. Igual o preço do produto, você não vende o produto pelo custo de aquisição, você vende pelo que o mercado está vendendo. Esse descolamento foi uma coisa importante que foi acontecendo de aprendizagem do varejo ao longo desses anos na venda online. Antes você tinha um engine para calcular tecnicamente o frete do produto e mostrar isso para o consumidor. Olha, para entregar essa geladeira custa R$ 87,00. É, você tem esse cálculo por trás e aí depois você faz um match com o que você consegue obter de receita e o custo real de fato da operação. você pode custar R$ 87,00, mas no mercado está cobrando R$ 30,00, você não pode cobrar R$ 37,00. Fica fora do preço. Na verdade, quem faz o preço de frete na última milha é o pricing. É o pricing da companhia, que ele tem no preço da geladeira, faz pesquisa no mercado o tempo inteiro. tem lá os seus biários, os robôzinhos, os robôzinhos. O que você fala na prática, a prática não é o supply que está determinando o preço, sim é uma área de deprecificação. Exato. É o cliente, é o customer center. Então, por exemplo, na ponta do cliente comprando no e-commerce, por exemplo, ou comprando lá na Casa Bahia na loja, quem está determinando o custo é o preço, é toda a área de price. O preço é, entre aspas, vai acontecer ou mais barato ou mais caro. Mas chega a ter uma, vou te dar um exemplo tangível. Imagina o seguinte, imagina que eu, consumidor, vou lá na Casa Bahia hoje e vou comprar uma geladeira. Para a sua logística, corre-se o risco positivo ou negativo de hoje, imagina que eu cheguei nove da manhã na loja, só um exemplo aleatório, cheguei nove da manhã na loja, comprei nove e meia da manhã, fechei o pedido, fui lá no caixa, passei o cartão de crédito. Corre-se o risco positivo ou negativo do vendedor lá e me fala o seguinte, cara, eu consigo entregar hoje ou ele vai falar só entrego amanhã. Esse risco corre porque nesse dia pode ser que tenha um caminhão que cabe à geladeira. No caso da Casa Bahia, o sistema dá para ele a data. Então, e é esse o cálculo, não o cálculo, mas esse o que o sistema já faz de cálculo, do tipo, hoje cabe a geladeira aqui e aí o cara fala, olha, consigo te entregar hoje, Alex. Ou senão ele falaria, Alex, consigo te entregar essa geladeira amanhã. Ou daqui três dias, porque não tem espaço na casa. Ou daqui três dias, o sistema cospe isso. Aí esse sistema está com você da logística, do supply. Em compensação, o preço que ele pode falar, Alex, cobra 80 no frete, o 30 no frete, está no price e não está com você. Porque é mais do CEP do cliente. Porque é só do... Às vezes o cliente pode comprar e falar assim, olha, quero comprar isso aqui, mas para apresentear a minha mãe que mora ali e Jundiaí. Aí o sistema vai dar o valor para esse CEP de Jundiaí que tem que fazer emprego. E aí, no final das contas, o casamento dessa conta dos frete pago com o preço do cliente versus o custo da logística é o fechamento de conta interno que vai ser feito lá na frente. Aí todo mês tem uma batida, né? A regala de frete versus o quanto estou gastando. E vocês fazem reunião com a área de pricing? Ah, vocês fazem essas reuniões? É assim, ela entrou numa rotina muito bem... É uma rotina. Então assim, eu olho lá a conta de frete quanto estou gastando. Normalmente, tá? Normalmente a gente olha dentro de casa e faz compartilho do benchmark com o mercado para ver se o meu frete que eu estou pagando para... Ou os bids, né? Os bids. Eu tenho um bid diário com isso aí. Joga no sistema e o sistema vai alocar no caso de produtos leves, né? Que é com a transportadora que ganhou. No caso do Pesados, que é o nosso core, né? Nós temos a saída dos CDs e as transportadoras contratadas por um período lá que faz a bid não é assim todo mês, mas existe uma diferença. No alco, a gente faz os ajustes, tem o show de costas, as primeiras show de costas, custa um caminhão para carregar esse coisa de... Aquela frequência, aquela densidade para aquela rota e ali estabelecer o custo. E isso é comparado e aí tem estratégia comercial. Não, eu vou dar frete grátis nessa campanha. Beleza. Não está com você. Isso aí está com você. Porque é verdade, o teu KPI, agora falando de conflito de interesse, né? O teu KPI como supply é sobre o custo e não sobre o... Arrecadando. Não sobre a margem do frete. Tem nada a ver com isso. Você também era assim no Magalu também. Mesma coisa. O meu indicador é ter um custo X. Se a gente está arrecadando o suficiente ou não. Tem que ser isso aí. Na DRE do negócio, você discute... E aí lá no... Caber o KPI... Está cobrando muito o braço ou está muito barato esse preço de frete. E é sempre um desafio mútuo. Eu posso estar cobrando barato demais e aí, poxa, eu posso alinhar, tem oportunidade. Eu preciso achar uma maneira de custar menos. E aí que a gente também tem que olhar ociosidades que a gente está tendo. Voltando ao ponto do super serviço. A gente vai estar oferecendo um serviço muito grande ou muito forte em uma determinada região e os veículos não estão saindo cheios o suficiente para pagar aquilo. Consistentemente. Não está tendo elasticidade. Aí, pô, revisa, não revisa. Renegocia. Replaneja. Então, é meio que quase como se fosse vai um planejamento integrado, um S&P. Um S&P. Com os parâmetros de prazo de atendimento, que também você... A mesma forma que você monitora o quanto você pode cobrar, você também está vendo no mercado o quanto que você precisa oferecer de prazo de entrega. Então, é meio que um nível de serviço de um lado, o custo do outro, capacidade do outro. Fazer um exercício de planejamento integrado igual se faz para estoque, igual se faz para... E o pessoal lá do marketing, agora vou aumentar o negócio, o marketing, o pessoal do comercial. No dia a dia, eles são criativos de fazer algumas coisas de teste, testar-se a elasticidade do frete aqui. mas eles fazem o tempo todo. E é importante fazer, para a gente ver exatamente o quanto você deve esticar ou não a corda. Essa equação de, não sei, dos prazos, quantos de gastar de venda é um negócio complicado. Super complicado, mas eles brincam lá. Briga, sim. Briga e tem números aproximados, tem várias teorias aí que falam que um dia a menos vende de X a mais. Mas depende muito da sua estratégia de preço, como o mercado... O mercado é extremamente dinâmico. Então, tem gente que mostra no Google o preço à vista e no parcelado, tem gente que mostra o parcelado. Isso distorce um pouco. Você tem até a questão de percepção do consumidor em cima daquele preço. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo do Mercado Livre. No Mercado Livre, você entra no Mercado Livre para comprar qualquer coisinha, aí você vê... Custa R$50,00. No lugar, você fala, cara, eu não gosto de R$50,00 full, né? Cara, é full grátis. Aí você fala, pô, beleza, R$50,00 full grátis. Aí eu puxo lá, você põe no preço, aí eu acho o mesmo produto por R$43,00. Você falou R$43,00, está mais barato. Aí você entra de R$43,00 no preço, tem R$13,00 de prédio de prédio. E o outro está com R$50,00 full. Aí você fala, cara, mas calma aí, deixa eu... Se você não está atento, faça no mesmo lugar, tipo, no mesmo Mercado Livre, você olha lá e você tem que falar, cara, melhor eu comprar R$43,00 com frete ou R$50,00 com frete grátis. E aí você adiciona mais produto que é uma estratégia. Por exemplo, você é só o ticket médio, eu caio nessa direto, vou nessa parte. Na verdade, eu já até me planejo, eu como comissidor, me planejo, eu falo, cara, eu vou comprar a pedido, não vou comprar picadinha, já compro na semana ou na quinzena, porque eu já junto um pedido. Daqui a pouco vai sair o curso de como comprar na internet, pedidozinho. É isso, eu uso esse curso aí. Mas você sabe que assim, também depende de como o varejo mostra o produto na internet. Isso, é, exatamente. A percepção. Você vê, o Mercado Livre, cada seller tem um anúncio. Cada seller tem um anúncio. O caso, o caso Bahia, é um anúncio do produto mais barato, e aí você pesquisa a seller dentro daquele anúncio. Então, você não vai página na página. E jeitos, e jeitos, estratégia, estratégia, e tudo isso tem a tecnologia do dia por trás, que já esse contexto todo é bem complexo. O importante é não levar a coisa na direção de ser pegadinha para o consumidor. É primar pela transparência. Como se eu tenho vendedores diferentes, com condições diferentes, em função de diversas razões, que isso seja colocado de forma transparente para o cliente e escolher o que é melhor para ele naquele momento. Às vezes ele precisa com urgência, às vezes não. Às vezes ele pode juntar outras coisas, às vezes não. Então, isso é um elemento adicional ali que tem que sempre ser colocado. É, no caso de pesados, hoje, a participação da entrega agendada não em 24 horas é bastante relevante, acima de dois límites. Então, você entra no final, você consegue ver agendada, você pode agendar para daqui a sete dias. se o seu apartamento não está vando agora, você não quer, ou você vai viajar e não quer receber amanhã. O agendada para frente é bem relevante, é isso? É bem relevante. Ah, interessante. Isso para o consumidor é conveniente. É super conveniente. Olhando por esse lado, claro. É bem conveniente. Ele sabe que o cliente não quer a entrega rápida. Isso é muito bem colocado. Exatamente. Varia. Vou dar um exemplo meu, tudo bem, que é um exemplo atípico, que eu uso faz tempo. Eu fui nos Estados Unidos, fui comprar coisa lá e estava no Brasil. Comprei na Amazon de lá. E aí eu podia mandar entregar no hotel. E aí eu pensei, cara, vou entregar no hotel. Aí o hotel, cada pack que recebeu no hotel, eu ia comprar três itens separados, cada pack era 15 dólares. Cara, eu ia pagar 45 dólares, três caixinhas diferentes, mas eu ia no hotel. E aí eu vi que tinha um locker. Isso. Falei, cara, um locker, duas quadras no hotel. Falei, vou entregar no locker, frete grátis e não pago o pack. E você vai pegar na hora que você economizar 45 dólares e ainda tirar o fretezinho de 10 dólares, 15 dólares ali. Cara, brincando ali, eu tô falando de, sei lá, cinco e cinco, eu tava brincando, 300 reais ali. É, porque esse locker, esse locker, eu vou andar duas quadras. É, eu vou andar duas quadras. Uma experiência de locker. É isso, uma experiência de locker. É, e esse locker é pra logística lá da Amazon, por exemplo, nesse caso. Ela é um aproveitamento de rota. De fato, o custo inicial dele para lá e deixar menos. Porque ele tá no sistema milk e van dele lá, Densidade é altíssima, ele entrega. É isso. Densidade é tudo. É tudo. Densidade é tudo. São pontos de economia. Aí você maximiza todo o contexto. Vai, aumenta a margem, vai ganhar muito cuidado. Mas você cicla as suas entregas numa região, com tão menor a sua, né? Nossa, aí o seu custo diluído. A gente que gosta de logística, Primeiro no condomínio, quando a gente tá lá e chega um carro com 30 entregas, um dropship enorme, o custo de dinheiro despegou. Despegou. O cara anda pouco. Logística sempre anda a falta mais barata. Você sabe, as portas. Ah, sempre. E aí, a gente tava falando muito sobre essa questão de margem e vocês no grupo Caso Bahia hoje estão com uma, não sei se a palavra é nova, ou recente estratégia de foco de aumento de margem e rentabilidade, focando mais no core. Conta um pouco desse posicionamento novo de vocês. O nosso posicionamento é focar no core, no que é o grupo Caso Bahia nasceu, tem estrutura, tecnologia bastante já equilibrada e atende o que o nosso público precisa e quer. Então, para inventar, vamos focar no que a gente é bom, num momento de ser ali que o patamar que tá, não dá pra ficar inventando, o capital ser muito escasso. Então, vamos focar no que dá rentabilidade pra via, pra via no grupo. O Caso Bahia até pegar o... Se você pegar e assim, mudou o ticker, tudo então. Então, até pegar isso demora um pouco, mas, enfim, é uma questão de mudança clara de estratégia da companhia pra focar no que a companhia sabe fazer e nem feito. Estruturar, passar essa época aí de mudança de estrutura de capital, tudo isso da companhia do mundo, todo mundo tá vindo atrás disso, porque se fala, tá preocupado com isso, então estrutura de capital e estratégia de categoria, focado no core. Perfeito. De o core, vamos dizer, o core em lovinho, eletrodoméstico, que é a geladinha, a malvona branca, portátil, eletrônico. Enfaleceu o grupo de lojas que também traz rentabilidade. O nome é rentabilidade. Não é verdade. Sempre, isso não muda o que ele tava falando do que você vai entregar rápido. Isso tem que ser rápido. Bom, vamos, acho que assim, não é ser rápido, é ser mais veloz que o mercado atende. faz. Então assim, eu só preciso... Ou o oposto do que você falou, que é agendar, né? Agendar. Por exemplo, nós estamos bons pra agendar uma entrega de pesado, mas não fazemos isso no leve bem feito. Então assim, vamos, nem o mercado agenda, né? O mercado sempre mostra lá a data mais rápida. O agenda. O mercado não agenda rápido, porque o produto leve. Porque, nesse ponto, você vai entregar o mais rápido possível. No caso de pesado, não. É uma outra estratégia. Aí desenvolveu essa tecnologia de agenda de pesados no faz muito tempo, faz um ano e meio, tá no ar. Puxa, é recente, então, você não mexe. É recente. E tem dado resultado? Tem dado bastante. Assim, mais de 10, acho que em torno de 15% das entregas são agendadas. Né? Isso traz um diferencial pra marca. E pra lá, mas parece simples, né? Agendar. Meu, pra mexer no carrinho, acho que você sabe bem disso, né? Pra mexer no carrinho de frete, no carrinho de... Meu, é extremamente complexo. Separa o site e se você quiser ver a cena ali. Derruba o site. Porque a gente deu engenharia pra você buscar CEP a CEP, contato de transporte, tal, mostrar a carte, é complicado ali. Ali é o centro defrálgico da internet, né? Quem pilota bem o carrinho ali, tem uma tecnologia bem avançada, com certeza, que o pessoal competitivo. Boa. É, acho que o que você falou é essa questão do core, né? Final das contas, eu como Live University aqui, eu passei também esse ano de 23 com uma posição estratégica em relação a 22 que eu foquei. Foi um ano nosso de foco. Que eu vou dar exemplo bem intangível pra todo mundo ouvir. Eu vou inventar. Eu tinha um portfólio de cursos e eventos, vou inventar de 100 cursos e eventos em 2022, eu tô com 70 agora. Tô dando um exemplo, não esses números, mas um exemplo tangível. Por que a gente cortou 30 do portfólio e focamos? Pra aumentar esse aqui, aumentar a rentabilidade, dar mais foco e deu muito certo pra nós a estratégia. Por quê? Eu aumentei qualidade, isso. Eu aumentei encantamento do cliente, eu aumentei experiência com a rentabilidade maior. Isso é chato, né? Então, houve um movimento e junto com... E da onde eu tirei isso? Eu tirei de ouvir muita gente de benchmarking e mercado e falou, pô, a gente tá num momento de foco, né? Tamo num momento de corta, num momento de rentabilidade, né? Vocês estão indo nesse caminho que é super interessante, quase que num caminho oposto do Mercado Livre, do Machai, né? Que vai vender com certeza a chupeta, né? A chupeta é o post-it, a caneta versus vender a geladeira, né? E até esse pessoal também criar todo esse futuro que nós temos nos segmentos que nós estamos, acho que também talvez naturalmente com o tempo a gente encontre de maneira bem óbvia o Mercado Livre e falar, cara, eu não vou pôr geladeira pra vender aqui e você falar, cara, eu não vou pôr amendoim pra vender aqui. E também, depois que você experimentou e depois que você viu, puxa, ele tentou conquistar espaço sobre diversas frentes. Você fala assim, puxa, olha, eu acho que eu vou me concentrar aqui neste espaço e fazer isso bem feito. Isso faz parte do caminho estratégico de qualquer negócio, né? Esses novos entrantes não estão aqui há muito tempo, então eles estão realmente adotando uma estratégia, entraram de uma forma e vêm tentando expandir. Certamente, daqui a um tempo, podem eventualmente equacionar alguma coisa. Então, acho que isso é... E até mesmo aqui no super serviço que a gente está comentando, essa onda de correção e de ajustes tem acontecido, certo? Você estava falando um pouco sobre isso. Eu falei, poxa, eu estava oferecendo o super serviço de uma forma meio que ampla e irrestrita. Aí eu comecei a olhar isso de volta e falo assim, peraí, onde é que é que o super serviço vai... No mundo de capital abundante onde nós estávamos, o concorrente pita para a ideia azul, vou pitar a ideia azul também. Ah, tem dinheiro, pode ver o que faz. Agora não, peraí. O super serviço para nós aqui, para o modelo mental nosso é fazer melhor como o concorrente faz. Pô, naquilo que você se dispôs a fazer. Naquilo que é o seu core, aonde você vai para a imagem, aonde você quer garantir. 24, 48, ou no CMD, o mercado vai ditar igual o preço do frete. Quem dita é o mercado. Não é isso aí. Muito bom, muito bom. Acho que foi uma conclusão, para mim, pessoalmente, foi uma boa conclusão de, para mim, entender de uma vez por todas, baseado em Magalô, em Dia, Casbahia, de uma vez por todas que sim, o super serviço é viável, possível, importante, porém, para... A moderação... Leco. Porém, para as categorias barras, densidade geográfica, barras personas que fazem sentido. Então, no fundo, a fórmula mágica que a gente não vai dar, mas a fórmula mágica é tenha serviços básicos para algumas coisas, tenha serviços ok, legais para outras e tenha super serviços para outras. se você encontrar um mix disso aqui, você encaixa a maior rentabilidade possível e um ótimo serviço para o seu cliente final, uma ótima venda na ponta. É isso, não é? É isso. É, encontrar um... Resumeu perfeitamente. É, e não vamos esquecer de uma dimensão que vem ganhando espaço em toda a matriz e decisões para esse tipo de... esse tipo de operação e de serviço que é ambiental. Tem essa dimensão aqui que vai... Ela é... À medida que você convida o consumidor, você vai buscar o produto na loja ou você, né, consegue atendê-lo de mais próximo e tal, você pode estar mais... Sendo mais ou menos carbonicamente... Nessa pegada. E aí as tecnologias que vão surgindo também de mobilidade, né, mais limpa ou menos limpa e tal, elas vão entrando nessa equação também aos poucos, né? Hoje, sem dúvida, é o custo, é o tempo, é o prazo. Não, mas ele levantou. O ESD vai... É a maior trend, que não é mais trend, é uma realidade, mas é a maior trend dos últimos três anos, é o ESD de longe. Quando tu falava pra supar, é uma série de coisas. Tenho palestrado muito sobre isso. E é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E tem muita empresa, muito, muito, e muita empresa, muito governo, mas que está lá com a meta de 2050 a net zero. Estou falando isso que eu já fiz bem de marco, que eu já peguei mais de 100 empresas que eu vou perguntando. E está lá, cara, estou arredondando, tem gente que é 2040, 2050, às vezes não é frete zero mais na cadeia, tem a questão de GHG, de emissão, desculpa, um, dois, três, mas nem vou entrar... Mas em resumo, eu diria que o mais comum é falar net 50, é zero, net em 2050. Onde é que é 50? 2050? Está longe ainda. Você consegue trabalhar em emissão 50. Eu prefiro pensar que, eu prefiro pensar que 2050 porque ele está equilibrando o econômico da história. É lógico, mano. É lógico. Você volta dinheiro, você faz amanhã. Uma coisa relevante que a gente comentou aqui sobre tributos e que eu estou destacando bastante nas palavras que eu tenho comentado, nós dentro da Live University, estamos aqui nos Playtops do Embrásco, mas a gente tem a nossa escola tributária com o FEB e eu já fiz mais de 10 podcasts sobre reforma tributária. Então eu estou afiado sobre reforma tributária. Vai rolar, vai. Vai rolar, com certeza, já vai para o Senado, está tudo certinho. Mas por que eu estou trazendo isso em pauta? Porque pela primeira vez, até dá um... Minha, sabe quando você tem aquele orgulho da política que não dá para ter? Finalmente, pode ter um orgulho. Minha orgulho. Minha orgulho, criticamente falando, porque pela primeira vez na reforma tributária... Não, reforma tributária é a primeira vez, mas pela primeira vez no texto, lá no governo da Câmara, aparece explicitamente um item falando que a reforma tributária está pensada para privilegiar a questão de meio ambiente. Caramba! Isso dá um mini orgulho, porque a primeira vez que um texto passa com essa observação, e por quê? Porque a reforma tributária vai acabar com as guerras, as seias, o caminho do INSS, vai acabar com os benefícios fiscais, de tal maneira que a nova plataforma tributária que a gente tem, o sistema tributário, não favoreça você ficar rodando vários lugares para entregar, emitindo por um ente, que você possa entregar no lugar mais próximo, sem um prejuízo tributário financeiro. Então, isso está explícito no texto da reforma tributária. E é uma coisa legal de falar o seguinte, eu já tenho falado para muita gente de supply, atenção, a partir de hoje, 2023, aqui em setembro, no outubro, novembro, já faça os seus planos olhando o novo sistema tributário, porque ele vai passar e você abrir um CD, vou dar um exemplo bem comum, aleatório aqui, mas como o Estrena, a puta. Cara, para você abrir um CD em extrema, tem o seu custo, tem o ROI, de quantos anos para abrir o CD, tem o ROI da malha, do WMS, do TMS que você vai pôr. Então, eu já tenho dada a dica, o pessoal do supply já comece a fazer cenários e tomar decisões pensando no novo sistema tributário, porque se você não arrumar isso agora, qual é o seu risco de você gastar um dinheiro que tem que voltar com o dinheiro para trás e depois o que vai acontecer? Você ainda vai perder competitividade contra o seu cliente, porque se um concorrente X perceber e falar, cara, vou tomar prejuízo, maneira de dizer, um ou dois anos na frente da reforma, mas eu vou adquirir uma malha e um super serviço, vamos dizer assim, muito mais rápido de entrega lá e mais barato de frete, só que eu vou ter um ou dois anos de aprendizado na frente do meu concorrente e eu já sei que isso lá na frente vai mudar. Então eu já começo a fazer que ambientalmente eu estou melhor que o meu concorrente, já faço propaganda positiva, correta nesse ponto, começo a prestar um super serviço do ponto de vista de frete mais barato, do ponto de vista de entrega mais barato, ainda está mais caro pelo tributo, mas isso vinda, aí na hora que o concorrente for virar, o cara já está muito na novas. Você acha que a reforma entra e vale já para o ano que vem, por exemplo? Não, isso já está decidindo também, pode mudar o texto um pouquinho, em termos de ICMS, que é o que mais pega, vai ser faseado em 10 anos. É, porque mudar de uma na para a outra. Não, vai ser 10 anos de faseamento, mas aí que está com, de novo, você falou da raiz quadrada que eu brinquei, chacoa a conta de faseamento em 10 anos, você vai pegar um pequeno ICMS e pagar um novo no IBS, no TBS, que são os dois sistemas, é um dual fásico lá, que eles são bidual, mas você paga um ICMS alto, ainda no sistema de hoje, com um rasteiozinho aqui percentual no novo. Certo. E isso vai aumentando. Então, dá um exemplo bem didático aqui, imagina que eu tenha 10% de carga tributária, beleza? De um determinado circulação na mercadoria, bem, não é esse, pelo amor de Deus, não é esse o valor. 10%. Ano 1, você vai pagar 1% para o sistema novo e 9% para o antigo. No ano 2, 8 e 2. No outro ano, aí vai ficar 5 e 5. Em 10 anos, vai ficar 10 no novo. Isso aconteceu. Mas na pauta também, o default, você pode ter um estado de... Isso é isso. Também começou com 2. É isso aí, é uma escadinha, isso já está definido. O valor pode variar, vai ter texto de lá, estão discutindo se tem alguma isenção de benefício, quanto mais mexe de alguma categoria, mais outra, porque a arrecadação tem que ser geral, mas isso não mudará, tá? A probabilidade de mudar esse faseamento de 10 anos é baixíssima. Eu fui visitar a Extrema em 2008, acho que 2009, um CD lá onde eu trabalhava, e já se falaram, vamos abrir que vai mudar o tributário. Agora vai mesmo. Agora vai mesmo. Provavelmente, nós estamos aqui no finalzinho de setembro, provavelmente, bem provavelmente, em tudo que eu pesquisei, no ano que vem já está aprovado. E começa a rolar esse calendário. E começa a rolar esse calendário de... Não, vai ter uns gaps de 2 ou 3 anos para começar e depois vai fazer a semana. Eu tranquilamente falo para você que eu invisto 20% do meu tempo como diretor executivo de logística no tributário e no jurídico. Então, isso vai, com o tempo, isso vai baixar. Isso tende a se implicar. Nós temos que ter... Nós temos uma reunião semanal com o nosso tributário, avaliando os lucros, rodando malha, porque isso é chato para o nosso negócio. Começa por, obviamente, do que tudo que eu faço hoje eu acabei fazendo pelo motivo tributário. com o resto do que é custo. É custo. É custo. Exato. Tudo isso é o tempo meu investido no tributário. É, e aí o footprint da operação, a topologia da operação que você pôs, muitas das decisões ali vieram por questões tributárias. Você imagina que você, cara, você monte CD's e tal, os CD's que você tem, cara, corre-se o risco de você analisar o teu footprint e falar o seguinte, cara, isso nem daquele CD mais. Não é, aquele CD, vou fechar o CD. Fatal. É, vai fatal, vai fechar o CD. O que você vai? O jogo direito tá longe. Aí novos entrantes tem outro, não dá. É, exato. Você lembra a sua vida fácil. Muito bom, muito bom. Vai ter diversão, né? Vai, isso que é bom. O pessoal do tributário fica com a seguinte preocupação, antes falando de tecnologia, transformação digital que ocorre no Supply 4.0, que ocorre lá no Tex, claro, no RH que ocorre no Mar. Em todas as áreas, a transformação digital digital tá pegando. E aí entrou o digital que já tira um monte de coisa manual do tributário e a simplificação, vem aquele desespero do pessoal do tributário e fala, será que eu vou ficar sem emprego? Vai simplificar. E ainda vai ter a digitalização junto, são duas coisas que vão tirar um monte de carga de trabalho de workload do tributarista. Eu falei, olha, profissão não vai morrer, minha opinião, nenhuma, nem o Supply, nem compras, nem o tributarista, não vai. E, mas eu vou garantir um negócio pra vocês, conta a tua idade, porque pros próximos 10 anos você tem uma diversão dobrada. Você vai ter que conviver com dois sistemas paralelos. Então, até fazer a virada de chave, você tem 12 anos de garantia de diversão, de implantação, de chave. É o caos, 12 anos. É. Com o sistema duplo. É sistema duplo, entendeu? Você tem que pagar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, dois sistemas rolando. Então, cara, você tem 12 anos de diversão. Se você for se preocupar com isso, se preocupa daqui 12 anos. Hoje, nós já temos mais de 5 milhões em combinações tributárias. imagina. Vai dobrar. Vai dobrar. acho que nesse período todo que você está falando, vai haver uma conversão de uma agenda de, vamos dizer assim, de criar uma engenharia tributária pra tentar se esquivar ali do custo tributário atual e todas as regras de 5 milhões que você está falando para uma agenda de eficiência. É isso aí. Essa agenda vai deixar, vai sair de cena e vai passar a ser uma agenda de buscar a eficiência do negócio. e os tributos vão estar muito mais padronizados, esperamos daqui a 10 anos. E aí a questão de você ficar fazendo engenharia tributária já vai deixar de ser importante. Aí você vai começar a olhar o quê? Qual que é? Olhar o custo total. Eu não diria que ela vai deixar de ser importante. Importante ela vai. É que hoje é essencial. É essencial. Ela vai ser apenas... E ela tem que... Hoje se você não... Se ela olhar, ela te mata. É isso aí. É essencial. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Muito que bem. Fernando, vamos para as nossas perguntas finais. Perguntas ping-pong agora. Aquelas diretas. Aquelas diretas. E a primeira delas é uma frase de impacto. Pode ser suor de algum autor, tanto faz. É, não. Assim, uma frase que eu costumo sempre falar para o meu time, faça as coisas com rapidez, sem pressa. Tem uma diferença brutal nessa frase. Às vezes, coisas com pressa, não conversar com ninguém, atropelar, não analisar risco, né? Fazer as coisas de uma maneira atabalhada. Fazer rápido, é você não procrastinar, ser preciso, fazer as pessoas certas para a sala, os sistemas certos, a conta correta. Acabou de falar o tributário aqui, que é um... Então, assim, seja preciso. Então, a rapidez aqui tem quase que a conotação de precisão. Muito bom. E sem pressa, ou seja, com carinho, olhando detalhes, fazendo análises. E sendo transparente com quem te pedir as coisas de um prazo adequado para entregar as coisas. Muito bom. Conselho mais relevante que você já recebeu? Caramba, eu fiz uma transição de emprego uma vez e o chefe, muito, que eu tenho um carinho muito grande para ele, eu fui aconselhar com ele e falou o seguinte, para escolher o próximo emprego, você leve quatro coisas em consideração. Primeiro, faça o que você goste, você vai se matar. Acredite no seguimento em que você vai. Eu sempre acreditei no larejo alimentar, tanto que tenho 15 anos de larejo alimentar. Três, acredite na empresa em que você vai. E quatro, mais importante, quarto conselho, mais importante, avalie os valores da empresa. Se os valores não combinarem com os teus, não vai dar certo. Isso só leva comigo em qualquer, qualquer, quem foi que te dão esse conselho? O César Suac, grande e um, conhece o César? O César Suac? Engenheiro da USP, um cara brilhante, então assim, ele foi um mentor de carreira do próprio lá no grupo Onde Açúcar, quando ele assumiu o grupo lá no início do grupo. Então assim, ele fez uma mudança brutal e trouxe serenidade para o negócio e esse dia marcou e esse conselho leva comigo e fala o que eu tenho que dizer. Legal, você repassa. Ah, passamos, isso é importante. Eu gostei dessas quatro dicas, muito boas, a mais polêmica, ou mais, e tem mais polêmico para mim. Faz o que você gosta? Faz o que você gosta. Não, mas eu vou te falar por que é polêmico, porque às vezes a gente romantiza demais e por outro lado tem gente que radicaliza demais. Vou tentar ser o mais prático nesse comentário. você pode amar, por exemplo, o supply, pode falar, cara, eu gosto, eu gosto do que? Eu gosto de operar no supply chain. Puta, isso para mim vale. Eu gosto, eu amo operar no supply chain. Legal, só que você não vai, eu amar o supply chain terá uma série de atividades que você não vai gostar. Sim. Não tem jeito de você gostar de todas as atividades do supply chain. Todo ofício tem seus offers. Como? você pode gostar do supply chain e você fala, cara, mas eu tenho que ficar olhando o tributo e o tributo é muito chato. Mas é que está mais... Cara, mas isso eu não gosto, mas o teu propósito é ame o supply chain e não as atividades. Mas aí está a maestria da vontade do time, se você reconhece. Dê a humildade para entender que esse tema você faz alguém embaixo de ti ou tem um par do teu lado apaixonado por aquele tempo. Então eu adoro esse bloco de conselhos, eu brinquei com isso porque às vezes as pessoas falam, puxa, mas tem gente que se encontra e você não acha o propósito tem gente que não. O cara fala, cara, será que não? Então, na minha visão, não ame necessariamente todas as atividades. Amem a entrega, o propósito, aquilo que você faz de propósito, porque senão você não consegue. Ame de coração, mas não cegamente. Porque vai ter coisas ali. Eu acho importante também a gente não, assim, só supply chain de varejo, acho que assim, eu fui também trabalhando em indústria, eu conheci o supply chain de uma maneira genérica é super importante também para dar tudo de escopo. Muito bom. Próxima pergunta é uma competência e a graça é que só vale falar uma que você acha que todos devem dominar atualmente. acho que a humildade é que hoje está muito fácil você se achar o dono da verdade em tudo, e não é. Então, para você continuar aprendendo, você tem que ser humilde para entender que você não é bom em tudo e ter a humildade de poder estar aberto para aprender e escutar. Humildade é aberto de várias outras, mas acho que não ter o topete empinado e falar I'm the best I can rest. Então, acho que eu levo comigo a humildade como uma habilidade que você tem que ter todo o tempo, uma característica que você tem que ter todo o tempo. Você está aberto a novas coisas, aprender e também aumentar o seu nível de amigos, isso vale para a vida profissional e pessoal. Vamos escutar a sua esposa, a sua filha, isso vale, por exemplo, se eu pego a sogra, se eu pego a sua mãe, vai escutar, vamos divulgar. Se eu pego por exemplo uma competência bem importante hoje para os próximos cinco anos que é data-driven decisions, você pega data-driven, mas o que eu ia comentar é você só conseguirá ser um cara data-driven decision se você for humilde. Exatamente. Porque os dados na hora que você começa a analisar vão te mostrar um conchique de que você não acredita. Exatamente. Meu Deus, não é interessante. Você fala, pô, eu sou um cara com nítico de dados e tal, você é um vídeo de novo, então você não vai ser data-driven da área. Exato. Os dados estão usando que você tem que ir para o outro lado. Isso aqui é uma experiência. Você acaba fazendo outras respostas que você quer ouvir. Você não vai fazer uma análise isenta dos dados. Você tem que usar a sua experiência quando o momento exige. Na virada da... Acho que você estava... Vou falar... Na pandemia. Os dados passados não tinham nada. Nada, nada. Aí entra o cabelo branco, papel branco, dependência e tal. Aí você... Mais uma coisa. Isso é uma diferença com isso. Sim, por humilde, se não usa os dados. Tem alguma coisa assim que você... Uma coisa relevante, que você acreditava ser verdadeira e aí, de repente, precisou mudar de opinião. cara... Demorei essa vez para o homem. Você puxou ali, eu ia muito nessa linha, muito nessa direção aqui e tal, mas depois eu fui aprendendo que não é por aí. Cara... É... Caramba, esse caminho foi... Pior. Boa, boa. Essa pergunta é boa. Mas eu acho que... O uso da intuição. Eu ia muito pela minha intuição em todo momento. Até acho que você acabou de falar. Tira um pouco o pé e eu falei um pouco mais de cuidado. Não é à toa que a frase de impacto eu falei depressa, porque eu costumo ser um cara muito intuicioso aí em Sols. Então, assim, eu falei, meu, segura um pouco mais, o pé para trás, põe a cabeça no travesseiro, né? Tive um chefe que exigia que eu fosse muito paciente. Né? Muito paciente. Eu colocava as coisas normalmente às 5 da tarde para ele, né? É aquele... Ah, coisa... Deixa eu colocar a cabeça no travesseiro, espera um pouco, deixa... Escuta... Por mais que você tenha a sua intuição, você não conseguir brigar por aquilo, aquilo estava certo, não cabe a cabeça no travesseiro, passa uma noite, não vai mudar o jogo, não muda o jogo. O incrível que se parece mesmo no mundo... é o único comparativo a mais lento que você imagina. Relaxa e reflete, né? Relaxa e reflete. Exato. Volta o carro. Você sabe que eu sou apaixonado por neurociência, estudo de neurociência, que nem louco, né? Não tem nada a ver de formação médica, mas é um neurociência. e hoje essa expressão que a gente fala, ah, põe a cabeça no travesseiro, parece que é uma dica de vó, né? Exato. E na verdade, se a vó tinha estudo de neurociência ou não, não sabemos. O fato é que a neurociência comprova hoje que isso tem um efeito importantíssimo. Tem livros famosos que não é de neurociência, mas por exemplo, o Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, não sei se vocês lembram, que ele fala dos dois cérebros, do cérebro e Devagar. Não vou entrar na anatomia nossa do cérebro aqui, mas o fato é que como a gente tem o emocional nosso do nosso cérebro tomando boa parte da decisão, você, nós obrigatoriamente somos afetados pela emoção mais do que pela razão na grande maioria do tempo. E qualquer decisão nossa é emocional. E quando você está no momento que a tua emoção dispara, você tem até a liberação de, por exemplo, uma dopamina, uma série de neurotransmissores que chamam. Então, olha que dica de hack, só para você, é um hack que alguns passam comprovado cientificamente. O cara que é muito consumista, o cara vai no shopping com cartão de crédito. A dica do hack é, para você não gastar, coloca um post-it no cartão de crédito escrito, dê uma volta. Dê uma volta. Isso é uma dica de quem é consultor financeiro e fala, você está gastando muito no shopping, você coloca um post-it. Na hora que você vai lá, você gostou da calça, eu não vou comprar, você tive o cara, você deu mais uma volta. Só, puta, vou dar mais uma volta. E na hora que ele dá mais uma volta, a pessoa não compra a calça. Por quê? Porque naquele momento a emoção liberou dopamina, um neurotransmissor que te motiva a fazer alguma coisa. Quando passa o efeito da dopamina, você consegue racionalizar um pouco mais. Então, isso é comprovado cientificamente. Então, o fato de dessa decisão de você dormir, você baixa vários neurotransmissores, consegue usar outra parte do cérebro e se você conseguir deixar de um dia para outro, analisar mais dados, muitas vezes você refina a decisão que você tomou. Para mim, depois de estudar, para mim virou uma regra aqui dentro. Coisas rápidas, eu tomo decisão o dia inteiro. Mas hoje é super comum, vou falar para a minha equipe, para os nossos diretores aqui, o pessoal tem que tomar essa decisão, tal, não sei o que, já divulgamos, todo mundo já põe seus argumentos, nós vamos pensar e daqui a um, dois dias a gente volta a se falar. E eu bato o martelo com os outros sócios aqui e falo, cara, hoje não estamos no momento de tomar essa decisão. Já vimos os dados, vamos refletir, daqui a um, dois dias a gente volta a uma decisão. E normalmente a gente faz algum ajuste na decisão. Coisas que você acredita ser verdade e depois muda de opinião. Claro, isso aí. O teu do momento você pensa no outro foco. É isso aí. Muito que bem. E a última R, não necessariamente é a mais fácil. Uma música. não necessariamente é a mais fácil. Tem que ter um significado da música, logicamente. Pestos. Sou pesto. Uma música para os nossos alunos. É uma música. Não serve o... Não serve. Você vinha da porteira. Ok, sério. Por que eu vinha da porteira? Porque o cara, porque é uma música... Eu lembro que eu precisava cantar uma música no pré-primário, olha um pouquinho. Era uma atividade. e eu escondi o menino da porteira. Treinei, 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 treinei. Fui, ó. Ganhei o prêmio máximo lá de cantor na época. É, você cantou. Então, a vida me traz uma satisfação para eles terem atingido um objetivo. Né? E... Tá aí. Então, assim, vira e mexe tocando. Porque é uma experiência legal. Uma experiência legal. Não existe, né? Sucesso sem esforço. Eu atingi o sucesso daquela vez. E... Foi um esforço darado, né? E... Cara, nem lê direito. Sabia direito ainda. Minha mãe lembra que sentava e... e... Tá aí. Então... Não é uma pessoa que ia falar por ter música, não. Mas, olha, fui lá, mano. Foi lá atrás das antigas, né? Muito bom. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi uma aula de... Sensões. Muito bom. É uma aula para as pessoas escutarem vocês, sabe? Foi legal. Muito legal. Muito bom. E aí, cara? Muito obrigado. Realmente. Prazer sempre estar aqui. Com você. Obrigado. E vamos para o próximo. Pessoal, esse foi mais um Sublight Talks aqui. Hoje de super serviço. Muitos insights. E aproveite e compartilhe com as pessoas que você acha que vai fazer a diferença na formação e vai tomar decisão diferente no dia a dia. Então, um abraço e até o próximo. Sublight Talks!